Então vamos para o caso da escola, não vou também me prolongar muito nisso, só até para a gente... Oi. Cara, como você vai entrar nesse negócio da escola aí, eu estava pesquisando, estava aqui montando. Jornalista. Aí vocês decidem o que vocês vão fazer com essa informação. O Estadão soltou uma nota sobre esse caso, eles dizem que eles não vão publicar nem foto, nem vídeo, nem nome, porque aparentemente funciona na rede dessa galera como um troféu. Então estão tomando um caminho de evitar a divulgação deste rapaz e de outros que venham a cometer tal atrocidade. Só que um veículo de comunicação sério deve fazer, não é nosso caso. Não, é isso, a gente não vai mostrar foto, nem nome, nem nada disso. Mas no outro caso a gente também não mostrou. Não mostrou também. O que acontece é o seguinte, o que eles estão dizendo é que também influencia a outros casos a acontecer. Já teve sete ameaças na semana passada aí em São Paulo, parece que em Osasco ontem teve criança com chilete, com... Como que chama? Canivete. É, em Maringá também teve casos, uma prima minha que tem colegas policiais, falou que os policiais estavam avisando que está sendo investigado muita coisa, porque realmente está rolando uma... parece que todo mundo que tinha más intenções, motivado pelo que aconteceu na semana passada, começou a se organizar em relação a isso. Então, assim, de fato, não vale ficar mostrando, porque para esse tipo de gente realmente talvez seja um troféu. Mas eu acho que é importante falar sobre o assunto e acho que é importante que todo mundo saiba que as coisas estão acontecendo. Não adianta empurrar para debaixo do tapete também, porque crianças estão na escola e elas precisam estar protegidas na escola. Então, de qualquer forma, Vandinha, acho que... Tira as crianças da escola. Essa é a melhor opção. Eu estou tentando fazer um programa sério aqui, Vandinha, você vê que eu sou profissional. Mas, Vandinha, o que aconteceu foi que o cara invadiu uma escola com um machado e matou quatro crianças. Na semana passada teve o caso da professora que a gente já falou aqui e parece que esses casos estão um pouco mais intensos nos últimos tempos. Se proliferando. Sim, é exatamente o que você falou, né? Principalmente as mães que precisam trabalhar, põem seus filhos nas escolas. A escola é o quê? A proteção, né? É uma cúpula de proteção. E, de repente, o que você pensa que é uma proteção, né? É o lugar que menos está desprotegido, né? Ultimamente, né? São fases espirituais que vêm ocorrendo a todo instante. Vamos lá. Um ciclo negativo que, infelizmente, vai até outubro de 2023. Um ciclo negativo que vai até outubro de 2023. Infelizmente, essas cargas negativas diante da Terra entra como obsessores e por muitas obsessões diante de ataques e de guerras mentais. Espíritos que vêm atormentando as mentes das pessoas, dos seres humanos. Essa energia gerará a Terra até outubro de 2023. Aonde, a partir de novembro, já não existirão mais. Em outubro de 2023 serão recolhido. Infelizmente, cabe a todos vocês da Terra rezar muito e pedir muita proteção diante do plano da espiritualidade. Aonde também a falta e a presença de Deus vem se alastrando a cada dia. Infelizmente, com essa falta, ocorrendo o desgaste mental e a invasão de obsessores, causando os ataques e também as turbulências diante de todas essas mentes vazias. Eles não só atacam essas mentes vazias, como também espíritos de pouca fé. Aonde, na Terra, infelizmente, eles foram permitidos, até mesmo por uma expurgação de alma, uma guerra infernal e também muito ligado ao mundo da espiritualidade, de uma forma de um grande aprendizado. São espíritos que foram libertados e que só serão recolhidos em outubro de 2023, ele repete. Aonde, a partir de novembro, a Terra se acalma. Por isso que o momento é o momento de orar e vigiar. Aonde todas as religiões, nesse momento, devem não só se criticar entre elas e se julgar, como se unir, unir as forças e pedir a misericórdia divina para que Deus possa interceder e que o manto sagrado de Nossa Senhora possa estar presente diante de tudo isso. Pois a fé, hoje, é a clemência, é um ato de união, é um ato de proteção e também é uma forma de sacudir as pessoas pelas quais vem se perdendo de um mundo, de uma religião. A religião é mais do que um debate, é mais do que uma crítica entre uma e outra. O momento em que Deus pede, nesse momento, e principalmente Nossa Senhora, é que todos tenham a paz através de uma união. Isso tudo é, na verdade, uma alerta espiritual para que o mundo busque mais a religião, busque mais o amor a Deus e a compaixão diante de um ao outro. Então, o resumo é a falta de fé está se alastrando. Então, é momento de se unir, não de entrar em debate de quem é melhor, qual religião é melhor, qual foi a pior. Não, é um só Deus pedindo a misericórdia a todos que reze pela Terra e pelo mundo. Isso vai até outubro de 2023. Então, infelizmente, com certeza, viram outras surpresas desagradáveis. Desagradáveis.